Fala galera, beleza? Roberto aqui novamente. Pessoal, trazendo mais um vídeo aí pra vocês, dessa vez um vídeo triste. Deu ruim, gás. O Core 9900K Confidencial aí, da Intel. Pô, galera, deu ruim. Agora... Que deu ruim o quê, rapaz? Deu ruim nada, não. O PPU tá tinindo aí, forte, firme aí, velho. Tá doido. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá direto ao ponto. Sim, tive um probleminha, tá? Mas não é nada grave, pessoal. O PPU tá funcionando a 5 GHz, estável, sem problema. Performance top, top de linha. É um Core 900K praticamente original aí. O PPU é original, né? Ele só é uma versão, uma sample pra testes. Bom, qual que é o problema? Antes, vou mostrar aqui pra quem ainda não viu, como você tá vendo aí na imagem aí. Esse é o Intel Confidencial aí, ó. O nome dele aqui tá QQBY, 3.10 GHz. Ele de amostra, ele vem com essa frequência, tá? 3.10 GHz. O original é 3.6. Porém, o que importa aqui pra mim, no caso, é a final. É subir o clock dele aí. Eu tô colocando ele a 5 GHz. Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Agora, esse aqui é o CPU, que inclusive é o que eu tô usando aqui agora. É o... pode ver que é um Coffee Lake. Oitava ou nona geração. 8 barra 16. 8 barra 16. Coffee Lake. Core 9. E aqui temos aqui, ó. O nome dele real. Que é um Genuine Intel CPU 000. Broxante ver isso aqui, né, cara? Podia estar um 9900K aqui, né? Tá. Não é o 9900... O nome não é, mas é o 9900K, tá? Uma amostra de engenharia, porém, tá funcionando muito bem aí. Pode ver que tá batendo aqui 499... 499, de vez em quando bate 5 GHz aí. E tá rodando muito bem. O Core Volta hoje é um pouco alto. Mas beleza. Vocês tão vendo aí o CPU? Esse aí é ele, tá? Vou fechar aqui. Qual que é o problema que eu tive, pessoal, com esse CPU? O único problema que eu tive até agora. Pode ser que eu tenha outros, né? Mas até agora eu só tive esse problema. GeForce Experience. Tá, mas e aí? O que que tá causando o GeForce Experience? A gente precisa do GeForce Experience? Bom. Eu gosto de usar pra otimizar os meus jogos, gravar algumas gameplays que eu gravo com ele. Porque nem sempre o ABS é bom. Qual que é o problema que eu tô tendo, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, no Spider-Man Miles Morales, né? O Miles Morales aí. E vamos ver se vocês já encontram aí o problema. Encontraram? Não? Então eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, esse aqui é o GeForce Experience. Ele tem essa parte aí que a gente pode otimizar os nossos games. Certo? Se vocês repararam aqui do lado direito, não tem o botão verdinho pra poder otimizar. Hum, e aí, cara? Por quê? Pode ver que aqui no canto é escrito Game Cannot Be Optimized. O jogo não pode ser otimizado. Aí, busquei na internet, busquei, busquei. Tem muitos erros que causam isso. Porém, no meu caso, não é erro, galera. No meu caso é por causa do meu CPU, cara. Vou mostrar um outro jogo aqui, que foi o que eu descobri que é o CPU. Vamos aqui no Red Dead Redemption, né? O joguinho de Faroeste aí. Aqui fala o seguinte. Seu sistema não pô... Seu sistema não pôde encontrar os requisitos mínimos para otimizar as configurações Neste jogo ou aplicação. Ah, então... Aqui, ó. Ele otimizou de uma forma que não funciona pra mim. Se eu vou clicar aqui na engrenagemzinha, ó. Olha lá. Olha onde é que ele colocou a otimização. Por que que isso tá acontecendo, pessoal? Porque o GeForce Experience, eu acredito que seja assim, ele puxa uma base de dados das empresas que fabricam os games. Eles puxam a base de dados dos requisitos que funcionam os games. E qual que é o problema aqui? Se a gente vir aqui, ó. Nessa engrenagemzinha. Olha aqui, ó. Vai tá aqui a RTX NVIDIA, a RTX 3080, a versão do driver. E aqui tá o problema, pessoal. O nome original do CPU. É um Genuine Intel. Esse CPU, ele não é registrado na base de dados. Então, como ele não consegue... O GeForce não consegue identificar esse CPU. É como se eu tivesse um CPU que não serve pro jogo. Entendeu? Então, ele não consegue otimizar porque ele não entende que CPU que é esse. Tem alguns jogos que funcionam. Por exemplo, se eu vim aqui no GTA V. O GTA V não precisa de um CPU tão parrudo pra rodar ele. É mais placa de vídeo. Então, aqui ele otimizou bem, ó. Se eu vim aqui na engrenagemzinha, ó. Lógico que aqui tá pra resolução do meu monitor, que é um ultrawide. Aí eu jogo no máximo o jogo. Porque eu não preciso tanto de CPU, assim. Porém, em jogos que vão precisar de CPU que tenham a configuração mais alta, igual o Spider-Man. Ele precisa de um CPU melhor. Então, aquele lá não é registrado. Simplesmente não encontra. Esse é um problema. Tá, alguns vão falar. Pô, mas você acha que isso é um problema? Não, cara. Pra mim é de boa. Eu gostava de usar o Experience. Provavelmente em algum jogo outro eu vou conseguir utilizar. Mas, por causa desse CPU aí, que é uma amostra confidencial, eu não vou conseguir utilizar mais o GeForce Experience. Pra otimizar os games, né? Infelizmente. Tá, mas isso é um problema? Pra mim não, cara. Pra mim, poxa. Eu paguei menos da metade do preço que custa um core 99900K, velho. Então, muito barato pra mim no AliExpress. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso, sobre isso. Se quiserem lá, dá uma conferida. Deixa o like pra nós. Se inscreva no canal pra ajudar também. Tem umas gameplays que eu faço também, se vocês quiserem ver. Então, galera. Atrapalha? Me atrapalha? Não, pessoal. Não atrapalha. Porque eu vou lá no jogo, eu seto lá uma configuração média. Vou aumentando, abaixando, né? Pra fazer teste, vou jogar. Eu mesmo configuro. Eu gostava porque, às vezes... Por exemplo, um jogo como Red Dead Redemption. Pra quem sabe, cara. Esse jogo tem trocentas configurações gráficas. E você regular cada coisa aqui é muito chato. Mas eu nem gosto de regular. Eu prefiro colocá-la no padrão e já jogo. O GeForce Experience, ele pega lá uma configuração boa pro seu sistema e já acerta. Então, isso ajudava. Aqui, no caso, eu não vou poder utilizar por causa do CPU. Só que isso não é problema. Eu vou lá no Red Dead, coloco lá, sei lá, no alto lá, no ultra. Essa placa aqui, eu ganho tempo a em 2.5K de boa. E jogo. Mas, então, tá. Pra quem... Eu tô trazendo o vídeo, por quê? Nem tudo são flores, né? Pra quem for comprar um Intel confidencial aí, vai vir que assinou a meia. Genuine Intel. Saiba que pode acontecer isso com você. Com o amigo que tá acontecendo. Beleza? É próprio também... Tem uns canais que tão apresentando, né? Pode comprar, que não tem problema. Não, galera. Você pode ter problema. Inclusive, você pode pegar um CPU desse. Ele pode não te entregar a performance que você queira, né? Porque é uma amostra, né? Ele pode não vir tão perfeito. No meu caso aqui, veio de boa. Você tá rodando super bem. Beleza? Compartilhar isso aí com vocês. Né? Eu não vou esconder nada. O CPU é muito bom. É um Core 900K. Mas tem esse probleminha aí. Ele tá dando incompatibilidade com o GeForce Experience. Porque eu acredito que não tenha na base de dados esse CPU. Entendeu? Bom, galera. É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra vocês deixarem um like pra nós aí. Se inscreva no canal e comente mais aí que vocês queiram ver no canal aí. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês, galera. Valeu. Uh.